E de anunciar o santo evangelho Por todo mundo disse Jesus A todo homem, jovem ou velho Para alcançar o reino de luz Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador Não mais duvides Este é o caminho Nele o primeiro passo O que Cristo vai dar com alegria Segue o destino Que Cristo veio a te ofertar Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador Pelo batismo é sepultado Para o mundo renunciar Sendo por Cristo Regenerado Em seu caminho Podes andar Todo que crer e for batizado Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador Por desprezar o seu Salvador